Eu quero que o Fábio comente o seguinte, quando você sobe no palco, hoje em dia você tá subindo mais no palco pra palestrar, né? Mas quando você subia no palco pra dançar, você tinha algum preparo antes, tipo, não posso tomar Coca-Cola pra não ficar... O ritual, não comer ou rezar. É, eu sempre tive um ritual de cuidar bem do corpo, assim, porque pra você dançar num show é um desgaste bem grande. Então, com alimentação, eu procurava tá com a barriga normal, nunca tá comendo muito. Fazia sempre, sempre rezava, sempre pedi muito, agradeci muito a Deus por todas as oportunidades que ele me deu. Mas, principalmente, essa coisa da alimentação, pra você não chegar no palco e, sabe, tipo, dar aquele piriri no palco, imagine. Ah, amigo! Imagina dar um piriri no palco, não tem condições, não. E a parte de aquecimento, porque é uma coisa até que a gente trabalha muito na fitdense, muita gente foca muito em alongar. E, na verdade, você tem que aquecer. Você vê um... Olha que boa dica! Quando você vê um jogo de futebol, um nadador, ele não tá alongando, né? Ele tá fazendo aquecimento. Porque quando você... Você precisa preparar o corpo para aquela atividade. Então, eu sempre tive essa coisa de aquecer bastante pra não me machucar. E, graças a Deus, na minha história de shows, eu nunca me machuquei. Me machuquei depois, numa gravação da fitdense, anos depois, né, de ter parado nos palcos. E aí, eu fui fazer, enfim... Ó, agora ele falou da preparação. Você falou da preparação, Fábio, né? Eu sei que ele deve ter tido uma preparação grande nesse ano que passou, porque eu e Guto estávamos fazendo a transmissão do Carnaval de Salvador. Verdade. Eu só vinha passando no trio elétrico lá, só curtindo. Aqui, ó. Só fui. Mas a galera da fitdense estava lá, ó... Fitdense estava fazendo a transmissão. Botando o Carnaval pra aquecer mais ainda. Então, eu quero saber como é essa história. Vocês têm uma história com o Carnaval, Jorge, muito tempo. A gente sabe que as transmissões de Carnaval, né, Guto? É, que começou... Assim, a gente teve uma grande visibilidade aqui pela Band, nacionalmente. Mas esse cara começou transmitindo pela internet um Carnaval de Salvador, que mudou também a imagem lá, porque mostrava os bastidores, mostrava e colocava todo mundo pra dançar, né? Exatamente. O Carnaval, a gente tem uma história muito legal com o Carnaval. Além da fitdense, eu tenho outras empresas de publicidade, marketing, conteúdo. E a gente... Um dos clientes era o Google e o YouTube. E a gente, junto com o YouTube, a gente fez as primeiras, assim, mega transmissões ao vivo aqui no Brasil, há muitos anos atrás. E a gente... E, sei lá, em 2012, mais ou menos? É, mais ou menos. 12, 2011, por aí. E aí, a gente começou a trabalhar com música e aí transmitiu o Carnaval, mas de uma maneira bem mais... Bem mais internet, né? Foi aquele momento de transição. E aí, a gente fazia parte dos clipes de música e tudo mais. E daí, como eu já tinha dançado anos atrás, eu já tinha parado, né? Eu falei, pô, vamos botar... Já que tem a música do Carnaval, vamos fazer as danças do Carnaval, coreografia do Carnaval, da música do Carnaval. E daí, a audiência, bum, explodiu. Aí, segundo ano do projeto, bum, explodiu de novo. E era o maior projeto, assim, do mundo do YouTube de música. E aí, eu pensei, pô, esse é um dos maiores pra olhar do mundo. E a dança tá dando a maior audiência do mundo. É aí... Ó, ó, deu fit, deu match. Aí que veio o fit dance. Daí que veio a sacada. Fit dance é filho do Carnaval, então. Filho da Bahia do Carnaval. Ah, vamos, quem disse que... Ó, quem disse que a bolha do Carnaval não vinha? E aí, eu... E aí, eu... E aí, eu...